bom dia vou tentar ilustrar uma coisa aqui porque você não deve mudar o vaso de lugar a planta está com vaso tem que deixar o máximo possível no local o máximo que você pode fazer é tipo retirar e depois colocar no mesmo lugar se você fizer isso aqui com a planta digamos que a planta está aqui você resolve fazer isso aqui com ela olha o que acontece com a planta você a planta está numa posição a raiz detectou que debaixo algo que algo que a raiz está precisando a água ou nutriente a raiz está indo digamos que vem buscar isso aqui a raiz está indo em direção daquele lá só que de repente você vira o vaso ao contrário a raiz vai fazer isso aqui ó digamos que a raiz também pra cá aí como mudou um mudou o vaso posição a raiz está indo buscar um nutriente lá né seria esse risco aqui né você mudou a posição do vaso digamos que estava assim você mudou assim então a raiz vai fazer um cotovelo e voltar para se direcionar para onde esse aqui está o vaso está virado então a raiz vai detectar que esse vaso foi para lá a raiz vai direcionar de novo para o mesmo lugar que ela estava indo ela fez um cotovelo aí digamos que você vira mais uma vez o vaso já está em outra posição a raiz vai descer para o outro lado para buscar lá e aí digamos que você vira de novo a raiz vai voltar de novo então vocês podem observar uma planta se vocês quiserem fazer a experiência vocês colocam ela no lugar e depois muda de lugar muda de posição a raiz vai virar então quando você desmontar uma planta que foi mexida você vai ver que ela tem vários que ela tem vários cotovelo a raiz a raiz principal lá desceu fez um cotovelo depois ela mudou para outra posição depois eu fiz isso aqui ó ela acaba se enforcando então por isso que tem que evitar mudar uma planta de lugar porque quando a raiz está descendo faz isso aqui é um estresse grande para planta até o cérebro da planta porque ela pensa também até o cérebro da planta detectar onde está aquele nutriente que aquela raiz estava indo buscar aí encontrou a direção do nutriente aí você muda o vaso de novo aí ela vai procurar o nutriente de novo porque o nutriente sempre vai estar no mesmo lugar mas o vaso vai estar girando entendeu então é por aí por aí por aí que não deve ser quando você mover muda um vaso só de você mudar um vaso de lugar você já estressou a planta ela já vai estar estressada e vai levar algum tempo até se recompor de volta e lembrar onde que está que ela encontrar aquela nutriente que ela estava indo buscar e depois ela vai lá buscar ela ganha ela perde muito tempo nisso então se eu puder evitar de ficar mexendo com o vaso é bom no caso dessa aqui o nutriente está tudo dentro porque embaixo não tem nutriente então se a raiz sofrer ela vai sofrer ali mas se fosse um chão onde o nutriente está embaixo ela iria se direcionar mesmo assim ela se desorienta quando a gente mexe aqui porque ela está recebendo ar vento nessa parte de repente muda começa a receber aqui a brotação está saindo tudo para um lado pode ver que a brotação está se direcionando para cá porque ela estava virada para o sol então ela está indo pegar o sol se eu virei aqui a brotação vai pegar sol aqui então ela se estressa um pouco mas no caso a jogo de cabelo é um pouco necessário isso se ela está em vaso às vezes virar para ela pegar sol do outro lado para ela nascer a brotação do lado que pegou o sol beleza? espero que seja útil esse comentário aí é isso aí gente aqui gente gente Obrigado.